O Alex deu tempo de descansar, um tempo só, cara Faixa roxa, duplo absoluto, Fernando Oliveira Dá uma rodada, Alex, dá uma rodada Cinco minutos é tempo pra forma Faixa azul, adulto, pesadíssimo, segundo lugar, mil a quem ir Faixa azul, adulto, pesadíssimo Segundo lugar, mil a quem ir Pachá roxa, adulto absoluto, Dino, Randa, Alex Primeiro lugar, Nakanishi Tetsuo Segundo lugar, Adelison Gira pra cima dele, Alex, aí, gira pra cima dele É branca, senha, leve, Nakanishi Tetsuo Sai de viva, Jair empata, pé de viva Faça aí, ó! Adulto, vamos! Primeiro lugar, Nakanishi Tetsuo Abraço bem, Alex! Obrigado, practise! Payside no chão, segura RAPS 1 2 Faixa branca, assoluto master, sede de economia. Vamos, Léo! Vamos, Léo! Vamos, Léo! Faixa marrom, adulto e médio. Primeiro lugar, Leandro Kussano. Segundo lugar, Roberto Yokunyama. Terceiro lugar, Cristóvão Júlio. Olha o outro lado aí, olha. Sai para o outro lado aí, joga o outro lado aí, olha. Sai daí, olha, que joga o outro lado aí, olha. É, 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 é assim mesmo, é assim mesmo. Primeiro lugar, Leandro Kussano. Segundo lugar, Roberto Yokunyama. Terceiro lugar, Cristóvão Júlio. Vai, Alex, vai! Tira a cabeça pra fora aí, Alex, ó. Devota essa cabeça essa. Puxa o braço, puxa o braço. Parabéns! Vai, chama a honra, adulto e médio. Arrota a guarda pra não passar, Léo. 5º lugar, 3 metros de chão. 3º lugar, chão no chão. Põe pra baixo, Léo. Tem 40 segundos. Pura, pura, pura. Pese, pese, pese. 40 segundos, Léo. 30 segundos, Léo. Calma, Léo. Pesa, pesa. Léo, pesa pra não ser raspado aí, ó. 30 segundos, Léo. Tá ganhando. Pesa, pesa, base. Próxima luta, final. Faixa Azul Sênior Levy. AESC. Marcos Guimarães. Racha Judício. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Tenta pegar na americana, Léo. Tenta pegar na americana. Leva, leva, leva. Dobro braço, dobro braço e leva. 5, 6, 4, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Para saber não é fácil, né? Acabou, Alessio. Para guerreiro. Faixa Marron, Senior Médio. Primeiro lugar, Eduardo Ibara. Segundo lugar, Ricardo Tano. Bela luta, Alessio. Bela luta mesmo.